O Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças Armadas. E as Forças Armadas estão subordinadas à direção superior do Ministro da Defesa. Isso quer dizer que ele é o chefe imediato dos três comandantes militares. O Ministério da Defesa reúne, portanto, subordinado a uma autoridade civil, três comandos militares, que antigamente eram três ministérios. Então, desde a Lei Complementar 97, de 1999, que criou o Ministério da Defesa, a figura do Ministro da Defesa tem justamente essa importância institucional. Ele concentra sob a sua autoridade e se reporta diretamente ao Presidente da República a direção operacional das três Forças Armadas. Muitas vezes se pergunta por que um ministro civil e não militar? A resposta poderia ser com uma outra pergunta. Se for militar, qual dos três militares? Qual das três Forças? É necessário que haja uma integração. É necessário que haja alguém com uma visão de sociedade, uma visão de nação, com sensibilidade, em relação às principais demandas de defesa da sociedade. e que integre justamente essas visões setoriais de cada uma das Forças Armadas e que seja uma personalidade política, um estadista, com liderança e que inspire a confiança de toda a sociedade. São três culturas institucionais, tradicionais, muito distintas, muito específicas, Marinha, Exército, Aeronáutica. E essas culturas institucionais precisam ser integradas a partir de uma visão de nação, que é uma visão de sociedade, de sociedade civil. A percepção das ameaças, a percepção dos desafios, é uma percepção de toda a sociedade brasileira. Uma das funções principais do ministro é impulsionar a base industrial de defesa, fortalecer a capacidade de produção industrial, de material de defesa, demonstrar que é um componente muito importante da própria garantia da soberania do Brasil. A capacidade de um país de produzir seu próprio material de defesa e de exportar esse material. A base industrial de defesa é considerada um dos fatores de dissuasão mais importantes de um país. Legenda Adriana Zanotto